Secretário de Estado de Comunicação Social, a Igreja Local, resiste a uma jornalista Hamutuk Atustolo Resin, ato cobertura, durante visita apóstolica Papa Francisco. Sexta-feira, no Salão Arquidiocese Dili, Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dia Simenes, relata, Doudounes e Comso Igreja resiste a uma candidata jornalista, Sira, nebe prepara para cobertura atividade visita pastoral Santo Padre Francisco e Aloruncia, do Aloruncia no Louracim na fulã em setembro, Hamutuk Atustolo Resin. Em torno de anão, o Hamutuk Atustolo Resin, amigalhala preparativos para a cobertura média, quer nacional ou estrangeiro. Ossi aplicação, nebe aralhala-se online, para credencial para jornalistas Sira, nacional ou internacional, aos negros, amutu 370 jornalistas. Nebe aralhala na aplicação, ossi nacional, 299, e ossi estrangeiro, 71. Nela inclui oitenta e cinco jornalistas, devem amutu com o Papa. Os oitenta e cinco jornalistas devem amutu com o Papa e amutu com o Papa, e a jornalista de todo o Timorão, devem ser mais acompanhado, amutu com o Papa e a de um laranja. Tantiga ossi RTL, e ossi GNN, e ossi agência de decisão de ator. Governante não argumenta, processo de registração da candidatura jornalista à cobertura, visita pastoral, aplica o sistema da plataforma online, jornalista nacional, amutu 370, e ossi jornalista estrangeiro, amutu 370, e ossi registro de uma carta credencial para cobertura e evento. Aliança Nunes, Zeronimo Mauno, RTL, e ossi agência de decisão de ator. 2º ah